Domingo, 27 de maio, exatamente 5 e meia da tarde, é dia de descansar? Não, é dia de fazer compra do mês. Estamos indo fazer mercado, compras do mês, porque ontem a gente fez uma viagem rápida para o interior no sábado. E aí a gente não fez feira, voltamos, não tem ovo, não tem frango, cabô, legumes, verdura, tudo. E aí é mais fácil a gente antecipar as compras, aqui a gente faz as compras mais ou menos dia 30, dia 1º do mês. Porém, é o dia que todo mundo faz, então o que a gente vai fazer hoje? Antecipamos para o domingo. Inclusive, eu vou perguntar já no início do vídeo, vocês fazem compras do mês à noite durante a semana ou vocês deixam para o final de semana? Porque eu não faço ideia de como é o mercado dia de domingo. A freio tá dizendo que vai ser vazio, mas eu acho que as pessoas aproveitam o final de semana, né, para fazer compras. E aí a gente também quer pegar a dica de que antes do dia 30 as coisas são mais baratas. Então vamos fazer mercado, vamos fazer uma mini-feira, porque amanhã eu passo na quitanda de frutas para comprar as frutas também. Quero fazer também na segunda-feira marmitas da semana, quero também gravar para vocês. Se vocês gostam desse vídeo de compras do mês, curte bastante, já comenta. Estamos rumo aí a 100 mil inscritos esse ano no canal e vários vídeos de compras do mês, rotina, marmitas. Então me ajudem a alcançar esse objetivo curtindo o vídeo, comentando bastante. E é engraçado que vídeos de compras do mês é o único vídeo assim, a parte de rotina aqui do canal e que vocês amam, né? Toda vez que a gente vai fazer compra do mês, a gente leva essas sacolas, que são retornáveis, né? E aí é melhor, porque cabe mais coisa e não precisa ficar também comprando sacola em mercado atacadista. Geralmente eles não dão, então da compra a gente tem que comprar aquelas sacolas. Agora vamos ver os armários como estão, né? Porque eu ainda não olhei. Vai fazer sua fotinha, ele sempre vai fazer a foto dele. E aí é engraçado do mercado, já é o nosso terceiro, porque a gente não se percebeu que dia domingo os mercados fecham mais cedo, né? Esse aqui é até oito horas. Guaraná zero, em mato. R$2,79, vou levar quatro. É o mesmo preço praticamente do normal, ó. Gente, a curiosidade que eu tenho, vocês que moram em cidades que não tem assim coco muito fácil. É gostosa essa água, eu nunca tomei, mas aqui é tipo néctar de coco, não é o coco, né? Esse aqui tá dizendo que é puro coco. Mas aqui a gente consegue comprar um litro por R$5 e dois litros direitinho do coco, por R$10. Aí o rapaz tira na nossa frente e coloca na garrafa de água. Mas quem não tem, vocês acham que é o mesmo gosto? Uma curiosidade que eu tenho, vocês preferem arroz branco ou arroz parbolizado? Eu pensava que era parbolizado, que falava. Eu gosto do branquinho, mas meus pais só gostam desse. Hoje ela quer comprar essa marca aqui, chamada Arroz Branco Namorado. Vocês conhecem? Não convido falar. Tá mais caro o arroz, a gente comprava de R$6,00, R$6,50. Ah, é, tá de R$7,50. E tá limitado, ó. Atenção, limite de arroz, cinco fardos pro CPF. Será que foi por conta do desastre do Rio Grande do Sul? Acho que é, né? A gente tem quantos em casa? A gente tem dois quilos e meio em casa. Mas esse aqui, amor, do R$6,59, não é esse não? Não. Acho que dois e meio dá, né? Melhor pegar mais um. Comprei de mês também, né? Pegar um só de arroz. Não, pega mais um. Quanto? Eu nunca comi. Acho que deve ser até estranho, né? Quanto cozinhar feijão branco. Esse aqui a gente nunca mais comeu. Sua mãe fez. Acho que é uma delícia. Tá acabando a cozinhar, né? Dá. Ele tá de R$8,49. E outro do qual? Acho que o feijão aqui tem dois e meio, viu? Vamos pra minha foto. Um, dois. E aqui embaixo mais um meio. Dois e meio. Eu também gosto desse feijão preto, ó. Que caldo. E aí, vamos ver se fazer um pedidozinho. Ele tá R$9,89. Quero. Com calabresa. Não, sem. Ó, tem mini. Vai levar assim? O preço. R$5,29. Pra gente fazer só um pouco. Pode ser. Mostra aí, ó. Vai ver se o medeiro. Já mostrei. Nunca mais eu vi. Eu só não gosto não, mas eu vi. Eu não gostei não também. Eu gosto da azul. E da laranja. E da laranja. Essa marca a gente gosta da bucha. É R$5,90. Só tem umidade. A gente começou pela comida, mas a gente tá numa ala que só tem produto de limpeza. Então a gente já começou por aqui, mano. Por produto de limpeza. E os corredores estão vazios. Essa aqui. Vocês já usaram essa marca Brilux? Vamos levar aqui boa, então. Tá de R$5,59. Vamos levar um sabão líquido 3 litros. A gente gosta muito desse por custo-benefício. Tá de R$32,90. Tá 3 litros. O sabão líquido o homo tá R$7,00 mais caro. A gente tá agora aqui pra sentir. Tá R$7,00 mais caro. Mas a gente quer saber se realmente vale a pena esse R$7,00 de diferença. E pra mudar um pouco, né? A gente sempre vem pegando o IP. É bem cheiroso. É muito, mas vamos optar por homo agora. Tá bom assim? É, a gente tá precisando. Eu sei que a maciante tá. Não, a maciante sempre tá. Sempre tá. Eu acho que a gente tem que levar até um do grande, viu? Assim, o maciante custa R$33,90. Por que a gente compra assim? Não, é um litro e meio esse. Custa tudo isso. Por que, olha? É porque o nosso é de 500ml. A gente compra de 500ml por 13ml, né? Olha, você tá pensando em levar a maciante do maior? Porque a gente sempre pega assim. E acaba que não rende, né? Rende, mas assim, a gente lava muita roupa. Dá um mês certinho. Um pequeno tá de R$13,39. O grande tá quanto? O grande tá R$34,00. Ah, porque o cara vai encarecer a compra. E esse aqui é meio termo. Vocês já usaram essa maciante? É maciante, né? Da IP. Então, acho que eu vou levar pra experimentar. Um litro tá de R$20,00. Olha o cheiro. É muito bom o cheiro dele. É bom? Vamos levar pra mudar, né? Porque a gente sempre... Eu gosto de testar. Eu gosto também. Deixem aqui nos comentários se vocês já usaram esse amacento IP. Porque a gente nunca usa, a gente só usa Down. Eu não tenho fanatismo de uma marca só, né? E tem o Comfort, né? Não, eu sou bom o Comfort. 4 litros. Não, rende 4 litros. Tem um 4... Ele é 900ml. Ele é 900ml. Ele tá R$19,59. Ele é bom também, o Comfort. O Comfort tem cheiroso também, viu? Eu achei que esse aqui tem cheiro de flores de cemitério. Que horror. É só a hora de sentar. Que coisa horrível. Não tem? Tem cheiro de flores de cemitério. Acho que é um cheiro mais de... Não sei explicar. Não gostei muito do cheiro. Gostou não? Não, eu não gosto quando tem cheiro forte de flores. Eu gostei do IP. Eu vou levar o IP. Vou levar esse mesmo. Gente, o papel higiênico tá caro. R$18,98, 12. É o que a gente sempre compra. Esse max a gente gosta muito. Tá R$17,59. Vamos levar desse aqui. Pofé. Coi a dupla. Tá R$13,90. A gente tá mudando as marcas tudo hoje. Tá R$13,90, mas ele rende quanto? Aqui deu tamanho. 30 metros. A saga do absorvente sempre livre. Tá de R$10,90, mas só vem R$8,00. Esse íntimos foi o que eu não gostei, mas vocês me falaram que foi o tipo de cobertura que eu peguei. Vocês já usaram esse, Diana? Nunca usei. Tá de quanto? Gente, 3 unidades, R$7,49. Vou levar um desse. Vou pegar um creme desse da Pantene, ó, pra pentear. Diz que ele é um livinho. Tá de R$15,69. Como eu tô na saga do chá, vocês me falaram muito pra comprar água com gás. Eu não gosto de água com gás, inclusive. Mas todo mundo falou que fica bom o chá gelado com água com gás. Aí tá de R$1,59. Levo um ou duas? Suginho de uva, né? Um ou duas integral. Acho que eu vou levar só uma. Se eu gostar, depois eu compro mais. Eu amo esse desinfetante aqui, ó. Dessa marca Casa. O azulzinho. Tá de R$8,99. Vamos moldar até a marca do detergente. Vamos pra limpar. Mas lá vai dar amarelo? Que é da Bombril. Eu gosto desse aqui, cristal. Mas bota amarelo também, que é um dedo. Ai, eu amo esse cheiro. É perfeito. Um veja menor. E quanto? Cheiroso também. É, leva um grande e um pequeno. Eu gosto de levar dois sempre. O preço dele tá bom. R$12,99. Vamos levar um. Tá caro? Ai, eu gosto de levar azeite. Ainda tem. Ainda tá aqui, ó. Pelo que eu vi. Tá mais ou menos aqui. Então leve um menor. Aí eu vou levando em R$250,00. Esse aí? Aqui tá R$27,50. Deixa eu levar esse extra virgem galo. Mas esse aqui é o que é pra fritar? É. O extra virgem é o mais puro. Mas diz que pra fritar não é o vermelho? Não, mas esse aí é o melhor pra saúde. Tá, tá. Eu já vi, gente. É o que sofre poucos processos industrializados da azeitona. Eita! Ele que estudou, gente. Ó, que dica de leite desnotada. Esse também tem uma tabela muito boa. Ele é desnotado e tá de R$6,49. O molico é quase R$20,00. E esse aqui é só pra fazer receita que eu uso? Tá perfeito. A gente tá fazendo o quê? A gente leva o milho verde e ervilha pra fazer legumes. Tá quanto? 5? 5,89. Ah, e a partir de 3, 4,89. A gente leva 3 porque eu uso muito. Coloca aqui, ó. E aí a gente tá levando as latas também desse aqui, gente. Pra fazer fricassê de frango. Estamos viciados. E aí vai uma lata a cada fricassê. Enquete do dia. Vocês, minha infância toda, sempre teve... É assim, né? Quem gosta de biscoito salgado não é tão fã do doce, que é aquele de leite. E quem gosta do de leite não gosta muito desse. É trocado que a balda começou a fazer creme cracker. Que chique. E aí, minha vida toda, eu gostava do de leite, doce. Vocês preferiam creme cracker salgado com café ou doce? Você gostava mais do qual? Outra coisa. Aqui a gente sempre chamou de creme cracker. E não é creme cracker. É creme cracker. É? É. Eu chamo de creme cracker. Cream cracker. Cream cracker. Ah, gente. Eu chamo de creme cracker. E vai ficar creme cracker porque... Ah, é esse aqui que eu falo, ó. De leite. Gente, eu passei minha vida comendo isso aqui dentro do café. Perfeito. Três Corações aqui tá 8,49. Pilão tá 8,49. Mara tá 8,29. Nunca tomei essa marca aqui, Mimo. E nem vamos tomar hoje, hein? A gente vai pegar o Três Corações. Gente, eu tô apaixonada no chás, né? E aí eu vou pegar um ou outro pra experimentar. Eu já experimentei três sabores. E esse aqui eu não gostei porque eu não me atentei. Que é chá preto, mas frutas vermelhas. Eu gostei mais do de frutas vermelhas sem o chá preto. Aí eu tô pensando em pegar. Ou esse de maracujá. Laranja de jipe. Ou esse aqui que é só morango. Mas também tem esse que pode ser bom, né? Hibisco, rosa silvestre e amora. Acho que eu vou levar esse. Eu vou no de morango, então. R$ 9,90. Aqui tem o Hashes de 60%. Tá de R$ 8,99 no varejo e R$ 8,29 no atacado. Eu gosto de ver o preço desse e do Lacta. O Lacta, só tô vendo 40%. Até a embalagem tá parecida agora. Geralmente eu não indico pra vocês coisas que fazem mal à saúde, mas esse biscoito aqui é um só. Esse biscoito é uma tentação na minha vida. Ele é leite maltado. Esse leite maltado, eu pensei que não tem diferença, mas quando eu provei a primeira vez esse biscoito... É uma delícia, gente. É deliciosa. Eu tô até com vontade de comer agora. Ato em pedaços aqui tá de R$ 7,49 no atacado. Três unidades. Tá compensando. Eu gosto desse aqui. Em pedaços ao natural. A Gomes da Costa tá de R$ 8,99. Tô deliciou, hein? Cês disseram que esse aqui também era tão bom quanto o faixa azul. Só que ele tá de R$ 5,69. E o faixa azul tá de R$ 5,99. É mais de seis, né? Leva dois? Leva um vigor e um faixa azul. Pode experimentar. Então eu vou levar um de cada. O extrato de tomate que eu gosto aqui, ó. Tá de R$ 1,65. Vai levar quantos, amor? Um ano. A gente gostou muito de levar passata pra fazer alguns macarrões. Aí a gente tá na dúvida. Tem essa marca. A Freu foi pela embalagem. Ele tá com cara de italiano. Essa síria também tá bonita, amor. Tem vários modelos desse Petit Bon. Eu vou levar esse. Mais grossinho. Eu acho uma delícia. A Freu não gosta. Ele só gosta de espaguete. Eu gosto muito desse outro também, ó. Ai, mas eu gosto muito do gravatinho. Eu nunca mais levei. Eu vou levar o gravatinho. Esse é meu favorito. Gravatinho. Tá quanto? Eu já vou pegar leite desnatado. Vou pegar dois pra mim. Eu gosto muito do Betânia. Tá de R$ 5,9. Duas desse pra fazer minhas receitas. Você vai levar, amor? O zero lactose tá de R$ 6,9. Betânia também. O Rapidez, como opção de janta, tá de R$ 10,90. E eu gosto desse. Muito fit. Não gosto daquele ali integral, não. Esse aqui é ainda melhor. O Trela. E o artesano. Ó, o pão plus vita, artesano, tá por R$ 13,99. Validade próxima. Nossa, mas se validar de amanhã. Ai, não dá. Depois de amanhã. Ai, amor, você tava perguntando da paçoquinha naquele dia. R$ 17,90. Bananinha. Aqui, amor, essa folinha só. Eu prefiro alface americana, mas aqui não tem. Tá de R$ 1,99. Vou levar duas, porque eu sou muito pequenininha. Vou precisar comprar um melão no mercado essa semana. Tá de R$ 5,49 o quilo. Então eu não vou nem levar do maior, porque eu sei que vai dar caro. Vou levar um tamanho menorzinho. Eu gosto assim, ó. Casca amarelo bem escuro. Dá 20, 17. A ricota e pané, mas nunca comi. Hoje a gente tá diversificando. E eu só encontrei um iogurte de nem era esse. Eu gosto do zero. Eu só peguei um pra fazer molho de salada. Dá danone. Eu uso meia lata em cada fricassê. Não tomando, a gente não tá encontrando hoje o waffle, não. Porque a gente ama. Filé de tilápia do maior acabou, eu acho. Não tô encontrando. Aí eu vou levar uma tilápia dessa pequena. E vou levar um filé de nervosa. Tem um pouco de espinho, mas... Também é bom. R$ 29,90. Tem desse também, mas eu acho que esse aqui tem... Ele deve ser empanado em farinha, né? R$ 28,90. Eu achei legal que é em tirinhas, mas eu acho que ele já vem empanado em farinha. Aí já não fica tão light. Gente, aqui é legal. Eu nunca tinha visto 3kg de filézinho, Sassani. Tá de 70, então sai a quanto? É mais caro. Ah, olha aqui. Eu encontrei agora a tilápia da grande. Só tava encontrando a menor. 200g. Vou trocar. O filézinho tá de R$ 22,90. E o filé de peito tá R$ 19,90. Compras finalizadas. Carne a gente decidiu que não vamos pegar aqui. Chutem agora, nesse momento do vídeo, quanto deu essa compra. Vamos. Gente, deu menos que R$ 800,00 dessa vez. A gente pegou muito produto de limpeza. Achei esse mercado aqui, o Atacadão, um pouco mais barato do que o Açaí e o Mix Mateus. Foi, né? Porque conseguimos baixar dos R$ 800,00 e ainda fizemos a feira, viu? A gente geralmente não faz a feira. A gente pegou muita coisa. Alface, tomate, fruta. Compras feitas. Compras feitas. Acabei de organizar aqui na mesa. Como eu falei mais cedo, deu R$ 775,00. Mas a Freu tá organizando lá na cozinha a parte dos frios, porque não cabe aqui na mesa. Mas vou começar a mostrar. Essa parte aqui toda foi de feira, né? Esse mês a compra deu mais barato, mesmo a gente comprando bastante coisa de feira, né, amor? Ó, eu comprei o ketchup rens. Esse aqui é o que a gente gosta muito. O biscoito que a Freu falou. Esse piraquê, leite maltado. R$ 4,19. Muito gostoso. E aí pegamos só dois cafés tradicional da Três Corações. Eu não consigo mudar de café. Queijo parmesão ralado. Eu comprei um vigor pra experimentar e um faixa azul. Mas a faixa de preço era muito parecida. Não mudava muita coisa, não. Peguei três barras do chocolate hashes, porque como eu gravo muita receita, acaba muito rápido. E na minha nova dieta também tem 102 quadradinhos à tarde, no dia que der vontade. E aí, três unidades, pega preço de atacado, né? Eu acho que saía sete e pouco, oito e pouco, não lembro agora. Leite em pó. Eu peguei um desnatado da Itambé. Esse aqui é muito bom. Foi R$ 6,50, eu acho. E os ingredientes são muito bons, como eu mostrei lá no mercado. Só peguei um iogurte natural, esse aqui grego, da Danone. Depois eu vou ver em outro mercado. Porque eu não tô mais gostando daquele Nestlé, nem aquele outro da Vigo, sabe? Aí eu tô gostando do grego, mas eu gosto do Danone grego zero. Pense zero, triplo zero, porque ele é reduzido em gordura. Como eu não tinha, eu só peguei um. Tava de um e pouco, eu acho, R$ 2,00. Creme de ricota, essa marca eu nunca ouvi falar. Ipanema, mas era a única ricota light que tinha no mercado. E aí eu peguei três latas de atum ralado. Não, atum em pedaços natural, dessa marca, Robson. Tava de sete e pouco, no preço de atacado. Peguei dois requeijão light da Nestlé. Esses aqui eu gosto de comprar pra fazer o fricassê de frango. Pra passar no pão, eu gosto de passar a ricota. Peguei um chá mate leão de morango. Eu quero dicas aqui nesses comentários. Dos melhores sabores de chá dessa marca, chá leão. Pode ser quente e gelado, porque todos eu coloco gelo. Eu já experimentei morango com laranja. Chá preto, que eu não gostei. O de frutas vermelhas é o meu favorito. E eu quero mais dicas. E essa é a minha alternativa ao chá. Eu não gosto do chá. Quem não gosta de chá, ele comprou... Eu peguei um suco natural de uva. Coloque já na geladeira, amor. Suco natural pra... Aí comprei esse macarrão gravatinha, que vocês já falam que quando vem, lembram automaticamente de mim, né? A Freu não gosta desse. Ele gosta de espaguete. Você pegou, pegou o espaguete ali. Esse é pra mim, né? Que eu gosto de fazer na janta. Farfalle. Grano duro farfalle. É esse aqui, que é o gravatinha. E aí a Freu pegou pra ele um pacote do espaguete. Eu nunca sou a favor... Tipo, eu não sou a maior fã do espaguete. Eu gosto mais de talharim. Gosto dessas massas diferentes. Pra mim, espaguete é o mais sem graça. Mas tem gente que defende espaguete até o fim, né? Então comente aqui se você é defensor do espaguete ou se pra você tanto faz. Peguei um rap 10. Dois pacotes de arroz Camil. Branco. Um pacote desse feijão aqui, fradinho. E um desse aqui, feijão preto. Pra fazer tipo feijoada, sabe? E aí eu peguei 3 molhos de tomate da Bonari. E uma passata. Eu quero dicas de marcas de passata que sejam boas. Eu peguei essa marca porque a Freu foi pela embalagem. Passata Pomodoro. Dá pra congelar que vocês me deram a dica também. Azeite extra virgem. A gente pegou esse do pequenininho. Mesmo essa embalagem pequena, gente. Foi R$29,00. Tá muito caro a azeite. E aí aqui eu peguei 3 latas de milho verde e ervilha. E 3 latas só de milho verde. Porque o milho verde é pra fazer o fricassê. Aí aqui, acho que do parte de comida foi essa. A gente fez feira também. Hoje. Compramos essa uva. Mas eu não sou fã dessa uva Vitória. Eu gosto mais da uva roxa. Uva verde, na verdade. Uva verde sem caroço. Só que a Freu disse que essa aqui foi R$12,00. E que a uva verde tava de R$19,00. Acho que R$19,00, R$18,00. Aí ele achou muito caro, não pegamos. Mas eu sempre compro na feira. Peguei uma abobrinha. Um cacho de banana prata. Porque eu como bastante durante a semana. A uva roxa tava quanto? A uva verde. A uva verde tava R$17,00. A uva verde tava R$17,00, né? E essa R$12,00? Essa aí tava R$12,00. Aí ele disse que a gente vai pelo preço. Peguei várias batatas. Porque batata inglesa eu faço muita receita também. Peguei cebola. Foram quantas cenouras? Três, cinco cenouras. Cenouras pra fazer as marmitas da semana. Peguei um melão. E olha... Queria saber quanto foi que deu esse melão. Tem que olhar aqui na notinha. Na notinha aí. Porque eu compro melão na feira, né? Aí eu tentei pegar um não muito grande. Deixa eu olhar aqui quanto foi. A uva foi R$12,90 aqui. Melão amarelo. Deu R$10,00. Ah, foi bom. Foi razoável. Porque ele também não é dos menores, não. Não. Pra R$10,00 ele tá o preço ok. Tá ok, né? Tá muito diferente, não. Na feira seria, no máximo, R$8,00. Geralmente tá pagando R$10,12 na feira. É, mas... Tomate. O da feira é um pouco maior. Alface. Esse aqui eu não gosto. Eu gosto de alface americana. Mas era o que tinha. Peguei duas de alface. E peguei uma de... Eu sempre chamo isso aqui de couve. Repolho. Eu sempre me confundo. Laranja. Porque eu voltei à era da laranja de sobremesa. Peguei várias também. Falta... Falta abacaxi. Amanhã a gente vai passar na quitanda. E também a gente tá comprando carne de boi, né? Moída. No açougue. Na segunda-feira. Então a gente não comprou no mercado. Porque no mercado não compensa. E é por delírio e já entrega aqui na porta. É, isso. Aí aqui a gente pegou uma cartela de ovos. Tava de 19, eu acho. 30 ovos. Pegamos essas águinhas aqui que a gente tá pegando. É pros dias de corrida. Porque tem que ser água pequena mesmo. Porque se for grande não cabe no bolso. Peguei uma água com gás. Pra tentar fazer o chá gelado com gás. Que vocês me indicaram. Quatro guaraná zero. Que é o que a gente gosta muito. Dois leites Bethânia desnatado. E um zero lactose. De comida foi isso, né? E o que tem lá só, né? Vou mostrar logo o que tem de comida. As carnes. Aí foi essa parte aqui de comida. Que é de produto de limpeza. Carnes. Aqui na verdade mamão e banana foi minha sogra que deu, né? A gente comprou esse pacotinho de queijo mussarela. Eu gosto muito de comprar queijo ricota. Você lembra quanto foi, mano? Ele foi nove reais, você achou? Queijo mussarela. Comprei um pacote de legumes congelados. Pra fazer assim, sabe? De forma prática. Ele vem um quilo e cem gramas. Foi dezessete, de oito reais da marca Copacol. Ele vem a cenoura, brócolis, chuchu, milho verde e ervilha. Pra mim é a combinação perfeita. Eu refogo na manteiga ou no azeite. Só com um pouquinho de cebola e alho. E tempero com sal e pimenta do reino. Depois vocês experimentam. Não precisa cozinhar e não precisa colocar água. É literalmente refogar porque quando ele vai descongelando ele solta a água. Sobrecoxa, o Alfred só pegou duas. Foi controlado. Não sei que milagre. Porque tem mais uma fechada aí. Ah. A metade tem que beber. Pegamos quatro bandejinhas de filézinho sassami. Duas eu já vou usar pro almoço de amanhã. Não dupei tudo, mas a metade de vez a gente repõe novamente. E aí também, o que é que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo na verdade duas. Eu faço uma e compro um quilo e meio de músculo moído. Amanhã eu vou comprar. Porque aí fica frango. É muito bom você ter duas opções de proteína. Porque evita de enjoar, sabe? Aí eu descongelo um, faço em cubos, faço desfiado. E outro eu faço carne moída. Eu vou gravar vídeo de marmita. Filé de tilápia. Isso aqui eu peguei, né? Porque eu gosto de variar as vezes. 800 gramas. Produto de limpeza. Eu peguei só uma parte de dente, porque ainda tem duas. Dois sabonetes. Eu peguei esse erva doce, Protex. Na verdade, a gente sempre pega, amor. E não é pra pegar Protex. Eu esqueço. A gente ainda tem quatro. Só que eu gosto muito do Protex. Aí eu acabo pegando de forma involuntária. Peguei duas buchinhas dessa marca. Essa aqui é a laranja, que eu mais gosto. Peguei essa marca aqui de absorvente que eu não conhecia. Sou o Diana. Achei o pacote bem parecido até com a embalagem do Sempre Livre. Se vocês usaram, deixe aqui nos comentários. Mas também quando eu usar, eu vou dar meu feedback. Eu peguei com abas. E ele é noturno, pra fluxo intenso. O meu fluxo é mais intenso, né? E aí, eu preciso de absorvente noturno. E a gente comprou também. Ah, você pegou da roxa e da laranja, né, amor? A buchinha foi da roxa e da laranja. Peguei essa... Esse amaciante aqui pra experimentar. Da IP. Nunca usei. Diz que rende 50 lavagens. Acho que foi 14 reais. Peguei um veja de lavanda. Peguei essa marca aqui, ó. De desinfetante. É muito bom. Eu gosto de colocar na água, pra passar pano na casa, sabe? Peguei uma água sanitária. Na verdade, é a verdadeira que boa eu peguei. Que a gente sempre chama de que boa, né? E que boa é a marca. Eu peguei isso, gente, pra experimentar. Eu tenho só um, da Vult, né? E aí, eu peguei agora esse creme aqui da Pantene, que diz que é um creme para pentear. E que é um leave-in. Ajuda a reparar o dano e controlar o frizz. Eu vou testar, né? Porque eu uso muito de manhã e também quando eu lavo o cabelo. Tava, acho que de 14 reais. E achei interessante. Se vocês têm alguma dica de produto, assim, de cabelo, de cuidado, também deixa aqui nos comentários. Peguei uma acetona. Inclusive, tô precisando tirar meu esmalte. Peguei um detergente Limpol neutro. E dois desse aqui, que a Freu sempre cisma, que gosta desse. Um enxaguante bucal daqui da Colgate Plax Fresh, que a Freu ama. Pegamos, dessa vez, esse sabonete líquido, que ele é de 3 litros. Tava, acho que de 39,90 da Omo. E um pacote de papel higiênico. Acho que foi isso, né, amor? Foi. Foi mais ou menos isso tudo que a gente comprou. E essas foram as nossas compras do mês de junho, né? Porque hoje já é final de maio, então... Chegamos na metade do ano, amor. Você também? Chegamos na metade do ano e aí agora vamos para a outra metade. Gente, o tempo esse ano tá voando. Então significa que já é o quinto vídeo de compras do mês desse ano. Quinto ou quarto, eu não sei agora. Se a gente não tivesse feito essa parte aqui da feira, eu acho que teria dado uns 700 reais. Fechado. Então se você gosta desse vídeo, curte bastante, comenta, dê dicas de preços, dicas de coisas que vocês acham, assim, que eu deveria experimentar. Porque eu acabo comprando o mesmo, assim, todo mês. Porque são as coisas que eu mais uso, sabe, no meu dia. Mas eu amo ver as dicas de vocês também. Então, Lele, você precisa experimentar tal produto. Eu vou amassar bem. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Estamos rumo a eu 100 mil esse ano. Me ajuda a bater essa meta. E é isso. Eu te espero no meu próximo vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e... Tchau!